Acho que eles não sabem o que eu estou aqui. O último jogador em cima. Que isso? Ai, cagou. Um inimigo restante. Caralho, velho. Ai, homem! Respeita a história do homem. Dá tempo sim? Dá sim, dá sim. Nossa, você jogou muito, viado. Cagou. Viper, viper, viper. Vem, 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 vem. Vem, vira, vira pra cá. Não, tá não. Peguei, peguei. Pode vir. Não quero gastar hoje não, vou gastar hoje não. Lá em cima, lá em cima. Lá em cima, lá em cima. Puta da puta, cara. Estou fechado. Vem, não, não. Eu fiquei, mas parecia. Vou gastar hoje não. Vem, não, não. Não, não. Vem, não. Ficou, vim, não. O que você tem? 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 Um inimigo resta no final. Um inimigo resta no final. Não, Pedro não. Pedro não. Pedro não. Pedro não. Aí, ó. Aí nós já vamos com ele. Em cima e na esquerda. Vamos embora. Pedro já ganhou espaço lá. Aqui tá uma uva. Faz um smoke no meio aí, Pei, dá um pra nós. A bolotinha, você não tocou não? Ele tá bom. Toma aí tudo, velho. Tem mais que o do do do. Tem uma na sua velha, não tem velha. Cuidado. Quebra aí, quebra aí. Um inimigo resta no final. Aí, ó. No canto, no canto. Oh, é. Não sei, velho. Tá vindo colado em mim. Não vai mirando nas coisas, velho. Entrou aí, entrou aí, entrou aí. Não. Não. Next. They will go. Pega spike, Rainer. Pega spike, Rainer. Pega spike, Rainer. Pega spike, Rainer. Não sei nem pra onde meu cachorro vai, porque você tem uma ideia. Vai ter aí, ó. Aqui em cima de você, Yuri. Tô cravado, tô cravado. Pegou já, um cachorro. Vira pra ele lá do outro lado, Yuri. Aí. O Yuri tem spot, né? Mais um, mais um, mais um. Tá aí com você, Yuri. Ela saiu, ela achou. Boa, tá dizendo, valeu. Achei que você tava falando da Selma, que você tá falando do Ressaiu. Ah, que melhor tá aqui, mano. A Reina de Altria. E aí. Tem mais um. Vamos virar, vamos virar, vamos virar. Tem um CD. Mais um, mais um. Eita. Não entendeu ainda. Eita. Pra onde é que vai o varão? Você não vai varar, porque tem isso. Não vai. Viu? Parabéns, parabéns. Aí, ó. É a primeira. Aí você é uma boca. Beleza. Eita. Peguei bomba aqui. Oi, Sky. Ah, mano. Eu tomei pro... Ah! Eu quero pegar. Ah, mano. Fica na boca, Felipe. Tô. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Vai ter minha hora. Eu falo do outro. Não vai. Fico na boca. Ah, essa é a sSSSSSSSSSSSSSSSSSSNoTiensZQ. De healing. Fico na itt... Tá aí, tá aí, which. Hmmmm. Todo alto. O cara vai jogar daqui ó, tem a Brony Boa Olha, só tem um lá Vamo lá, vamo ver, vamo ver, vamo ver Só tem um lá Vou bangar, vou bangar Vai B, você tem sede aí, cara CT, chegou um Tá aqui, tem aqui um Tem aqui um Super, velho Mata a Pig, velho Fica com seu medo Um inimigo Boa, hein, que rota, velho Ó, tá Ó, vai pra lá em cima Tá gay, boa Tá gay Tome o JET 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 Ah, é isso, né Ai tem mais um, mais um, mais um Tem mais um CT Cipher CT Sem ir pro JET Sem ir pro JET Tome o JET Um inimigo permanente Tome o JET 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 Mas eu peguei o meu ainda Me ajuda, me ajuda pra alguma coisa Me ajuda aqui no meio, alguém, por favor Tá aqui o Spot, não passou Meio, meio, alguém me ajuda no meio, por favor Tome o JET O JET Não, eu não sei como você entra isso, viu Não, eu não sei como você entra isso, viu Meu Deus, Viana Tinha mais um aqui, um sobra Ó, tá aqui Tá cá, viado, muitos Muitos, muitos Sai, segue ele aí Ih Ó, o cara nem fez o Spot, o cara é maluco Ele fez em mim Eu deixei de comprar Ai, mano A gente perde aqui Ah, vai passar meio Hum Ah, só vou passar meio Peguei o primeiro de novo Vantagem Tem mais Elet Tem um Xabra aqui, tem um Xabra aqui Ó Tchau Tchau 30 segundos Eu não estou fazendo isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Peguei, primeiro Vantagem Tem mais dois meios Dois meios Peguei dois Peguei dois Peguei dois Mas tinha um Chamber meio e uma Viper Chamber e Viper meio, tá? Crava só se ele subir aí Eu estou gravando passagem aqui Onde eles estão? Tem um meio aqui, ó Tem mais um, tem mais um Ah não, era esse aí então Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Defender